E aí gente, tudo beleza? Tudo certinho? Que bom? Graças a Deus! Sempre pensar pensamento positivo, tá ruim? Vai melhorar, beleza? Mandar os abraços aqui que o pessoal tá pedindo. Valmir Belo pediu um abraço para o filho. Vladson Caruaru Pernambuco, um abraço meus amigos. Eliel Dias, Canario Juan, Conceição do Coité, Bahia, um abraço meus amigos. Adilson Torres, Madri, Espanha. Já falei para vocês, né? Também sou filho de espanhol, minha família toda é da região da Galícia. Então um abração para a Espanha. Leandro Eruan Cavicho, Guapiaçu, interior de São Paulo. Um abraço meus amigos. Bruno Freitas, Portugal. Agora vai ao lado de manhinha. Sou português pelo lado da minha mãe. Um abraço para Portugal. Na verdade eu sou portunholeiro. Sou português, espanhol e brasileiro. Um abraço meu povo. Leandro, Canario Ives, Cascavel, Paraná. E a sessão, o amor está no ar novamente. Vinícius Rigueira, de Salvador, Bahia. Pedir um beijo grande para a esposa Luane. Luane, um abraço do Criador Santista e um beijão do seu marido aí que falou que você auxilia ele pra caramba aí no Criador, dá uma força pra ele. Então ó, parabéns pra você. Parabéns pro casal. Então, abraço pra todo mundo. Então, vamos aos trabalhos. Hoje eu consegui fazer uma colinha de manhã pra poder responder algumas perguntas pro pessoal. João Marcos, um abraço meu amigo. Ele perguntou como eu tinha falado do lisoforme, se eu espirrava também o lisoforme em cima dos canários. Não, eu nunca fiz isso de espirrar o lisoforme, nem deixar eles tomarem banho no lisoforme. O lisoforme, eu sempre vou diluir ele em água e eu passava nas paredes e no chão. Mas, de certa forma, também tem uma lógica a sua pergunta. Pra quem não sabe, lá nos tempos de outrora, né? A mulherada usava pra fazer banho de assento, né? Então, não tem assim, de repente, um pensamento. Eu nunca fiz o teste num grupo de pássaros pra ver se, de repente, o lisoforme também resolveria o problema, né? Eu nunca fiz, mas a sua pergunta tem lógica, sim. Beleza? Um abraço. O Luiz Cláudio, um abraço meu amigo. Quando mostrar os canários, falar o nome dos canários, né? A cor dos canários, porque assim vocês vão aprendendo. Tu deve ter falado isso em relação ao último vídeo, porque como eu tinha separado os bichos aqui, eu acabei mostrando alguns aqui, né? E acho que não falei o nome. Mas eu sempre tô falando, se tu for lá atrás, tem até que eu pego o canário na mão e mostro as diferenças e ali vai dando uma colher de chá pra vocês. É assim, gente. Às vezes, vocês me desculpem, porque eu também posso parecer repetitivo, mas a gente também tem que lembrar que todo dia tá entrando um amigo novo no canal. Então, o pessoal sempre chega com aquela vontade enorme de conhecer, de saber, né? E faz as perguntas e a gente acaba respondendo. Mas também dá um feedback pra gente, né? Tem gente aí que fala que faz até maratona, né? Começa a pegar os vídeos lá atrás e aí vocês vão ver. Eu prometo que eu vou fazendo isso aí. Beleza? Guilherme Kells. Um abraço, meu amigo. A partir de que mês eu vendo os filhotes? Primeiro de maio. Normalmente, a partir do dia primeiro de maio, eu já, de repente, já consegui fazer uma pré-seleção dos bichos que vão pra concurso, quem não vai pra concurso. E aí a gente abre vendas. Preço. Preço é variado, tá? Eu não tenho um preço certo pra cada cor de canário. Eu costumo falar que o preço, pelo menos eu, a mercadoria é minha, eu coloco o preço nela, conforme a dificuldade de tirar o pássaro e a qualidade de tirar o pássaro. Então, determinada a cor, de repente, em um ano eu tirei, né? De baseada, vamos usar esse termo. Aí, o preço, a tendência é até dar uma caída, porque a gente precisa esvaziar as voadeiras. E, dependendo da cor, pô, sai um, dois, três, se marcar, eu não quero nem vender. Se for pra vender, vai ter que vender por um preço um pouco mais salgado, porque, ainda mais dependendo da qualidade. Lógico que a gente vende o pássaro que foi pro brasileiro e, de repente, ganhou e tal. Mas o preço é diferenciado, porque o preço também é um pássaro diferente, né? Então, não tem preço. É a partir, vai, de R$200,00, daí pra cima. A peça, tá? Também vi um vídeo de um amigo aí no YouTube que ele comentava que não vende sexo e nem idade. Eu concordo com ele nesse sentido. Muitas vezes a pessoa vai chegar aqui e achar que o preço, ah, é do filhote? Não, é do adulto também. Ah, é do macho cantando, estourado? Não, é da fêmea também. Lembre-se que sem fêmea não tem filhote. Isso aí a gente já conversou. Então, um macho você pode passar em 10 fêmeas. Uma fêmea você não vai poder passar em 10 machos, tá? Então, o preço é conforme os anos que a gente já cria e a gente bate o olho e a gente sabe da qualidade, sabe o tanto que vai fazer diferença, tanto no nosso quanto no canaril de cada pessoa. Valeu? Luiz Gustavo Botelho, para fazer uma análise. O criador precisa se ausentar pelo menos uma semana. O que eu falaria em deixar um suprimento extra de água ou de ração? Bom, então Luiz, tu, quando a gente tenta responder, a gente tenta englobar o máximo possível de situações. Você não falou para mim que essa viagem de uma semana seria só uma vez? Tipo, vai para um casamento em uma outra cidade? Ou vai dar uma distraída na cabeça com a esposa? Aí para o hotel fazenda? Ou para a praia? Vou dar o pausa que o cara do ovo está lá. Vou lá para o fundão, espera aí. Isso acontece, né? Quem grava aqui, né? É ao vivo, está saindo no momento. Como é que eu ia saber? Não era nem o cara do ovo, era do curar o caseiro, mas vida que segue. Então, tu não me falou se era uma única semana durante o ano ou se de repente você é uma pessoa que acaba acostumando ter que viajar por causa do teu serviço e aí você quer iniciar uma criação, mas você sabe que vai ter que de repente se ausentar por um período toda hora de uma semana. A análise que eu poderia fazer para você é o seguinte, que nem a gente fala de manejo, para você que vai ficar uma semana fora, primeiro, eu já mostrei em outros vídeos que existe aqueles alongadores de água. ali tu pode, de repente, da quantidade de pássaro, se tu for colocar numa voadeira, numa gaiola, de repente, acho que a capacidade é 200 ml, você de repente pode colocar uns 3, 4 para ficar sossegado. Porém, a preocupação qual é? Os pássaros vão querer ficar tomando banho, eles vão comer, vão vir com resto de palha de alpiste, de farinhada, vão beber água e a água ali parada por uma semana pode apodrecer a água, né? Se teu criador vai ficar fechado também, né? A gente já conversou esse respeito. Então, para você, eu aconselharia a fazer o sistema de bico automático e se isso, de repente, dá muito mais trabalho, vou lembrar do Júlio, dos vermelhos mosaicos, um abração, Júlio, vai lá nos vídeos dele, tu vai ver que ele tem aquelas bisnagas com a biqueira lá, com o bico automático, capacidade de 500 ml. De repente, você pode colocar uma, duas, vai dar quase um litro, né? Não sei a capacidade de pássaros que tu tem dentro da voadeira. E aí, ele só vai beliscar para beber a água e vai ter uma água mais limpa por um período maior. Isso em relação à água. Em relação à comida, também tem os extensores de semente que você poderia colocar. Mas também você não me fala se o seu pássaro está acostumado com estrusada, farinhada seca, farinhada úmida e semente. Eu, quanto ao extensor de semente, eu já falei em alguns vídeos, eu fico um pouco preocupado, porque os pássaros começam a comer a semente e não tiram para fora para comer. Muitos acabam comendo lá dentro. E aí, a semente fica lá dentro, consequentemente, não consegue descer aquele alpiste que está na tubulação, vamos colocar assim, né? E se for uma coisa urgente, você ainda precisa adestrar, vamos colocar, acostumar os teus pássaros. Você também não falou a cidade que você está, porque também nos vídeos eu já comentei para o pessoal que tem gente no interior que usa o alongador em vez de botar semente, enche de estrusada. Então, se eles estão acostumados com estrusada, também vai durar um longo período e aí você pode botar, de repente, dois, três daqueles ao comprido, vai ter comida e água para um bom tempo. Da mesma forma, trabalhar com a farinhada seca. Porque também, como eles comem menos, né? Não vai haver tanto desperdício. E, numa hora para outra, os caras vão olhar, opa, não tem outra coisa para comer, que é o que eu estou fazendo aqui, no meu caso, depois eu vou até dar uma mostrada mais uma vez para vocês. Acabou aquilo, o cara vai ter que comer aquilo outro. Ele não vai querer morrer. Isso é certeza. Tá? Então, mas é bom sempre dar uma acostumada, que é o que eu estou fazendo agora, nesse momento, com os meus pássaros aqui. Continua, alguns realmente comem demais, tanto a farinhada seca quanto a estrusada. Tem alguns que continuam mais brincando e jogando fora a estrusada do que comendo. Tem outros que detonam a farinhada seca, tem outros que não tocam na farinhada seca, mas tem que insistir, tem que insistir. Hoje é domingo, né? Hoje era dia de trocar semente. Não troquei semente, hoje eu dei farinhada úmida, com arroz e ovo para todo mundo, e troquei a água. Só, né? Amanhã eu troco o bicho, amanhã eu troco o papel, amanhã outro dia eu faço outra coisa. Mas eu vou mostrar de novo para vocês, porque como eu já falei que eu já tinha feito isso uma vez, e não deu certo, e eu estou fazendo novamente, e eu ganhei uma solução, ainda não é 100%. Vou ser bem honesto com vocês, mas eu posso falar que já é uns 80%, 85%. Quer dizer, é um grande avanço para mim nesse volume aqui. Por isso que eu tento passar para vocês. Mas, novamente, vocês precisam adequar o seu criador a vossa necessidade, e não a minha. É o que eu já falei, verifica a temperatura, se é muito quente, se é muito frio. Lembrei disso também, uma outra pessoa perguntou, a nível de temperatura, se o pássaro gosta mais do quente, ou mais do frio. na grande realidade, o pássaro ser vivo, ele vai se adequar ao meio que ele se encontra, porque senão o pessoal lá do Rio Grande do Sul não ia criar canário lá, porque lá é uma região mais fria. E da mesma forma, o pessoal lá da região norte, nordeste, mais próximo da linha do Equador, também não ia conseguir criar, porque a temperatura ia estar mais alta, e eu ia acabar entrando em contradição, quando eu falo que o pássaro não tem como colocar, tirar e colocar um casaco, uma blusa, porque ele tem aquelas penas. Mas como eu falei, lembrei de outra coisa também, vai entrando as perguntas do pessoal, uma agrega nessa aí, o pássaro, que nem um amigo perguntou, desculpa, ele perguntou, é normal minha canária sair de uma muda e entrar numa outra muda novamente? Não, não é normal, alguma coisa está errada. Normalmente, se é fora da época, vamos colocar, canária entrou e muda agora, normal, mas entrar novamente em muda, logo após a muda, está errado. Quais os fatores que poderiam estar acontecendo? Mudança de comida, tipo, estrusada, farinhada, pode, semente, pode, corrente de ar, como eu falei, pode, está acostumado, você compra num determinado criador de uma região, um pássaro, que está acostumado numa temperatura, você traz para a tua casa, ou está mais baixo, ou está mais alto, o pássaro pode entrar e muda na tua casa? Pode, pode, né? Então, existe sim, uma série de fatores, um desequilíbrio, uma deficiência de alguma vitamina na ave, pode, 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 pode sim, um calor em excesso, de repente, na região, que nem eu falei, ela não tem como tirar o casaco, o que ela vai fazer? Tirar um pouco das penas, você não está dando banho para ela, então, existem N fatores sim, que podem levar a ave a, 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 a entrar e muda, de repente, dependendo da época, uma quantidade, por muito tempo alongado, de, de luminosidade, muitas horas, vai, das seis à meia-noite, um exemplo aqui, pode também, uma muda forçada, que a gente chama, tá? Então, existem N fatores, que realmente, interferem, em tudo isso, como eu falei, as variáveis, elas são muito grandes, cabe ao criador, sempre verificar, e corrigir, os problemas, dentro do seu criador, beleza? Só vou dar uma mostradinha, para vocês, de novo, para vocês, equipararem, verificarem, que realmente, uns comem a mais, do que o outro, mas eu vou insistir, eu vou insistir, eu vou ganhar, essa batalha, dos bichos, vão ter que comer, isso aí. Aqui, gente, vocês reparem, por aqui, estrusada, e estrusada, quase acabaram, afarinhada, tocaram, muito pouco, e a semente, está praticamente, na palha, eles tem que comer, não tem mais jeito, né? Aqui, dá para reparar, foi bem tocado, na coisa, aqui, que engraçado, aqui está cheio, esse lado aqui, quase vazio, mas, comeram bastante, a farinhada seca, também, aqui, também, como, tocaram, então, comendo, a farinhada seca, também, aqui, olha, aqui, também, comeram, tocaram, mas, não comeram, olha, houve a diminuição, olha, quase zerou, olha, aí, então, aqui, insiste em jogar fora tá vendo? dessa vez brincaram mais de jogar fora do que comer olha então aqui ó nem tocado foi por essa por esse pessoal quer ver que não tem nenhum belisco na farinhada seca tá intacta ó essa que eu sempre mostrava pode ver que baixou bastante comeu bastante mas dessa vez por um acaso jogaram muita coisa fora e essa voadeira não era de jogar fora era de consumir tudo olha aí então gente tá acontecendo eles tão comendo uns mais outros menos por isso que eu falei pra vocês deixa eu pousar aqui por isso que eu falei pra vocês que ainda não foi 100% eu tô contando ali os 80% e 85% mas também faz pouquinho tempo que eu venho efetuando essa troca eu vou insistir mas eu vou insistir mesmo sem dar colher de chá pra eles e um vai ensinar o outro e um vai pegar o outro e com certeza mais um mês no máximo dois meses eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer essa mudança pra facilitar pra mim que é muito mais fácil eu venho com o pacote de estruzada aqui já com a canequinha um pouquinho nossa senhora é muito rápido é muito rápido entendeu gente um grande abraço mais uma vez espero ter sido útil eu acho que já vou me preparar vou fazer um outro vídeo que eu já vi que já passou dos 20 minutos vou fazer mais um para deixar pronto que já bateu uma outra ideia na cabeça e aí eu já solto pra amanhã gente um beijo enorme gigantesco do tamanho do mundo pra todos vocês fiquem com Deus um bom final de semana um bom final de domingo tchau um abração